Olá, meus amigos, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Arthur Miranda e eu vou dar uma dica para vocês de direito administrativo, especificamente sobre administração direta e indireta. E a minha ideia aqui hoje é trazer a legislação que explica o que é administração direta e o que é administração indireta, que eu tenho certeza que a maioria de vocês ou grande parte de vocês que estão vendo essa dica sabe dessa divisão, sabe do que é administração direta e indireta, mas quando aprendeu isso, o professor não citou a legislação que justifica tal divisão. E eu acho interessante, sempre fiz isso na época em que eu estudava, eu sempre buscava entender de onde havia tal classificação, de onde veio tal divisão, se há uma lei que fundamenta ou se é a jurisprudência que fundamenta, ou se é uma criação puramente doutrinária. E isso ajuda a gente até a entender, a gente possibilita que a gente explique, que a gente disserte, que a gente sinta o fundamento de uma divisão. Então, por isso, eu estou trazendo a legislação que aborda a diferença entre administração direta e indireta. Então, vamos aqui, deixa eu abaixar o webcam. Deixei ela ali em cima. Aqui, como eu falei, a nossa dica de hoje é sobre administração direta e indireta, e eu vou trazer a legislação aplicável a isso. E a legislação que faz essa distinção é o Decreto-Lei 267, que traz muitas disposições sobre a administração pública. É claro que algumas disposições estão desatualizadas. A gente vai ver algumas aqui e eu vou trazer a parte que atualiza a disposição. Mas percebam aqui que o artigo 4 desse Decreto-Lei, ele vai falar o que é administração direta e o que é administração indireta. Sobre a administração direta, ele vai dizer que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. E a gente tá falando, ó, da administração federal, tá bem? E há uma lei que diz quais são os órgãos da Presidência da República, quais são os ministérios, né? E aí, ó, ele fala no inciso 2, administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então, vocês que achavam que isso era apenas uma criação doutrinária, estão agora vendo que, na verdade, trata-se de uma divisão apresentada na lei, no caso, no Decreto-Lei 267. E aqui, há a definição, né, do que constitui cada entidade, que alguns de vocês também devem imaginar que era alguma criação doutrinária ou jurisprudencial, mas há uma definição legal sobre o que é cada uma dessas entidades. Vamos ler. Autarquia é o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Ou seja, é um serviço, né, que, para melhor ser prestado, para melhor funcionar, ele requer uma gestão administrativa e financeira descentralizada, fora do âmbito da administração direta. E a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração da atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. E sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criado por lei para exploração da atividade econômica, sob a forma da sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração direta. E fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeados por recursos da União e de outras fontes. E a gente sabe que a fundação pública pode ter tanto a personalidade jurídica de direito privado, que é a que consta aqui nessa definição, mas ela pode ter também a personalidade jurídica de direito público. E aqui a gente vai ter, na verdade, uma ideia de que a fundação pública de direito público pode ser considerada uma espécie de autarquia e aplica-se o mesmo regime jurídico da autarquia, tá bem? Então a gente realmente tem que fazer uma leitura atualizada de algumas partes, inclusive no que diz respeito à empresa pública. Percebam aqui que eu destaquei, olha, o parágrafo único que vai dizer que dessa lei aqui, a lei 2016, que traz o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, e vai dizer, desde que a maioria do capital votante pertença à impropriedade da União, do Estado, do DF ou do município, e aí vai variar conforme o ente federativo que cria a empresa pública, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração direta da União, dos Estados, do DF e dos municípios. E aqui a gente tem o artigo que dispõe a sobre a sociedade de economia mista, né? E a gente encerra a nossa breve dica. Foi só para realmente trazer para vocês as partes, as disposições legais, citando aí qual lei é, no caso era o decreto lei 200, e depois trouxe a lei de 2016, que traz o estatuto das empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então a nossa ideia é trazer as disposições legais para vocês verem, para vocês perceberem que não se trata de criação doutrinária, definição de tais entidades, mas o decreto lei define tais entidades. A lei de 2016, que traz o estatuto da pessoa, da empresa pública e da sociedade de economia mista, define o que são essas entidades, tá bem? E, passando essa ideia, eu fico satisfeito com a compreensão dessa dica, né? E aí vocês têm autonomia agora para citar de onde é que veio tal definição, né? E abordar oralmente ou de forma escrita em alguma prova que vocês forem realizar. Então é isso. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, que eu sei que vocês sabem que isso é importante para a gente mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. E, se quiserem, me sigam nas redes sociais, podem mandar dúvidas, fiquem sempre à vontade. E é isso. Bons estudos e até a próxima!